Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Esse, esse, é, a sua carta do, do, do seu joguinho lá, como é o nome? Coringa? Não, 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 quando é jogo de carta e bate os poderes, assim, o teu poder, ele pode não ser graça 10, é o seu super trunfo. Porra! Você pode ter graça 8, mas a tua empatia, a tua simpatia, a tua, isso aqui é 10, então você ganha ali, entendeu? Você ganha na hora de... Então assim, pra apresentar, pra ser o mestre de cerimônia, pra ser o cara que é o que vai falar na empresa, acho que tem muito mais chance de você, fofo, conseguir o coração gélido dos empresários. Claro, porra! Mas você tem razão. Pra quebrar o gelo, sabe? E é onde eu tô concentrado, como comediante, eu sou um, fazendo uma autocrítica, assim, eu acho que eu sou um bom mestre de cerimônia mesmo, assim. Um mestre de cerimônia de um festival de comédia, etc., eu posso falar, puta, aqui eu sei que eu sou bom, porque eu sou um mestre de cerimônia generoso, que muito mais se preocupa em botar pra cima os meus colegas, do que em impor uma piada que eu acredite muito e melhor do que os outros. E porque você sabe que aquele momento é o respiro da plateia. É o respiro. Você não precisa ser o fodalhão, porque é a hora que a galera pede uma cerveja, é a hora que ela dá um, ufa, ri bastante com esse agora, agora vamos... É um ajuste de ego, o MC que tem um ego muito alto, ele não é um bom MC, e na hora que eu tô de MC eu falo, pô, quem vai brilhar são os meus amigos. Se eu apresentar a Cris como comediante... É aqui, ó. É aqui, Cris Paiva, e agitar em energia. Recebam, Cris Paiva, meu Deus! Tem que ter uma certa histeria. É, quando faz boquete assovinha, eu lembro disso até hoje, Rafael. Eu jamais ouvi que você disse. Achei que a gente não ia falar disso. Como é que foi essa história aí, Cris Paiva? Porque eu tinha diastema, eu tinha o dentinho separado. Diadema? É. E aí, sabe o dentinho da Madonna, assim, separadinho? Não era tanto. Eu também tinha. Mas eu tinha o dentinho separadinho. E aí, o Rafa foi apresentar no show onde eu fazia. E aí, ele foi chamar e ele falou... E agora, ela que quando faz boquete assovia. E aí, eu subi no palco. Aí, eu pensei... Intimidade é uma merda, porque ele me zoou e agora eu vou zoar ele de volta. Entendeu? Aí, ele falou... Ela que quando faz boquete assovia, Cris Paiva. Todo mundo... É, Rafa... Aí, eu subi no palco, o Rafa foi indo embora, né? Porque ele me passou o microfone e foi saindo. Aí, eu... Ai, Rafa, é só quando é fino que assovia. Foi maravilhoso. Foi muito engraçado. Genial! Genial! E aí, a gente rimos muito. Apanhei. Mentira! Não, mas é muito gostoso quando a gente tem essa liberdade mútua, né? Que você sabe que pode brincar, sabe que a pessoa vai aceitar a brincadeira e que... E vai render, né? Não vai ser um climão. Mas naquela época, eu acho que eu era um MC mais ácido, mais confiante. Porque quando você tá muito por cima, fazendo sucesso, você sobe num palco com uma confiança. Inclusive, pra soltar umas piadas mais pesadas ou pra ser folgado com os colegas. Hoje, essa lição de humildade que eu tomei da vida, assim, né? De recituar minha carreira, de perceber que eu não faço mais o mesmo sucesso, de ter dificuldade de conseguir voltar pro circuito, etc. Me fez um MC ainda mais cuidadoso, assim. Hoje eu encontraria uma outra piada que não fosse essa, porque eu pensaria... Será que a Cris Paiva, apesar de ser uma pessoa que gosta de mim, eu gosto dela, vai gostar desse tipo de liberdade? Eu hoje tenho mais esse pensamento que vem, inclusive, somado com uma outra coisa louca. A iminência dos 50, velho. É difícil ter 44 anos e sustentar algumas coisas... É, pagadora de boquete, pau a pita. Já fica estranho, assim. Sendo que ninguém acredita que seu pau fique duro mais. Eu entendo. Exatamente, cara. Que maneiro de falar. Não consegue sustentar nem a coluna e quer sustentar a piada. Não, mas eu entendo. Eu entendo, assim. É difícil. Tem um certo cuidado que, aos poucos, as pessoas... Eu sempre falo, quando eu encontro com os meninos, eu sempre falo. Espero que vocês não mudem comigo, porque a gente sempre teve essa liberdade de brincar. Continuem. Mas eu entendo esse cuidado, principalmente, com pessoas novas. Porque nem todo mundo vai aceitar a piada que a Cris aceita. Então, eu entendo, obviamente, esse cuidado que se tem. O Oscar falou pra mim outro dia. Ele falou, ó... Eu fico receoso, hoje, de fazer show e brincar com pessoas que eu não conheço. Que é de uma geração mais nova. Porque eu não sei até onde eu posso ir. Eu posso brincar. Eu posso, né? Então... E o Oscar falou pra mim. Ele falou, engraçado. Porque na nossa época era tudo tão fácil, né? Era... Era foda. Todo mundo se conhecia e tal. Só que aí, o Estudado fez assim, né? A gente tinha 20 pessoas. Virou 200 e virou 2 mil. Aí, como é que você... Não dá pra lidar com... E somado a isso tudo, veio um movimento novo aí que tá... É fruto da rede social, que é o patrulhamento ideológico, né? É mais difícil fazer piada hoje. Porque, assim, todo mundo tem um celular que pode estar gravando você em qualquer momento. Sim. E a rede social dá uma falsa sensação de que a nossa opinião é muito importante.